Olá pessoas, eu sou a Réu, eu sou a Gabriela, esse é mais um vídeo de React, então galera, muitas pessoas pedem pra gente assistir esse vídeo, só que a maioria das vezes a gente assiste, então não dá pra fazer React, mas esse a gente não assistiu pra fazer React, né, então, corre esse vídeo, minha chachatinha açucarada, não pode rir, é Castro's Brothers, com Auey, Paulinho Serra, eu gosto muito de Paulinho Serra, cara, eu gosto muito. Pontinho, pontinho, pontinho. É, Castro's Brothers, vamos lá então, um, dois, três, e tchau. Está começando o YouGate Trocadilho Champions. De um lado, os Castro Brothers, os anfitriões desse jogo. E do outro lado, Auey, Paulinho Serra, e o Japão Nosso de Cada Dia. Eu tô aqui porque eu sou claramente um menino criado a leitinho com pera. Eu vim do outro lado do mundo e eu vou ganhar. É isso, é muito legal, hein, né? Prit, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, não sei se pode tocar a porra. O prazer é meu. Você sabe como que o japonês abre o olho? Não. Eu também queria saber. Mas eu tô tentando. Tô tentando. Não conseguiu. Você sabe qual é a cantora pop mais famosa do Japonócio de cada dia? Cantora pop... Pritney Spears. Eu não sabia, mas... E a raça de cachorro favorita? É o Prit Bu. Peraí. Foi muito ruim. Pau, pau. Muito ruim, né? Muito ruim, mas você... Como é que fala muito ruim em japonês? Hum, muito ruim. Tem que dar essa acelerada antes. Hum, você quer começar? Vamos, pode ficar à vontade. Mas a gente já não começou. Ah, então tá. Já tomei um porra aqui já. Qual matemática que tem uma régua feita de vento? Ah, que merdes. Entendeu? Ah, que merdes. Não, não entendi. Não entendi. Então é minha vez, né? É, então a ver. É minha vez. Eu vou ler uma aqui. A cara estava andando com... Não. Uma sapato... Não tá escrito desse jeito. Durante a chuva. Ah, cara! O que é a personagem? Não é a personagem. Aperos. O que é que repete? O que é que repete? Vou repetir pra você. Repeta. A cara. Não, pô, tu tá lendo o mesmo... Espera aí. Você vai repetir do mesmo jeito que você leu. Esse brasileiro tá duvidando de mim. E bom que ela é brasileira também. Vamos lá! Não pode. O cara estava andando com uma sapato apertado. Uma sapato... É isso, meu filho. Já tem várias vezes que acham que ganhei aqui. Já tem nem o que enganei aqui. Não pode. Não. Não pode. De novo. De novo. Isso é emoção, cara. Não pode. Tô olhando pra você lembrando do tema. Não sei. Gente, eu adoro ela, cara. A gente fez o segundo vídeo, cara. O que significa? Eu não sei que frase eu vou falar dessa porra. Aí, o TC. Não aguenta dez minutos de porrada comigo. Falou, meu irmão? Garotinho juvenil. Oi, queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Ah, tá. Eu também. Tô muito feliz. Meu povo tá perpétuo. Aqui, eu sempre amei você, sabe? Desde quando você tava casada com o seu marido, né? Sério? Eu sempre quis ter um caso com você. Aqui, acontece o seguinte. Por que que o teu marido tava em cima da laje só de vestidinho e de calcinha, botando a roupa no varal? Entende? E falando assim, viva a morte do meu pau. Viva a morte do meu pau, né, galera? Tem um ensinamento japonês do mestre John Rune, que é o seguinte, ele... Eu não lembro como é que é. Eu sempre quis esse momento de estrelar. Põe fogo aqui na minha mão, hein, editor? Honoga, omae o yonderuze! Antes de começar, gostaria de falar por que que você tava olhando pro meu cabelo. Porque eu não tenho. Eu só tô tentando deixar os meus dois olhos do mesmo tamanho. Time Madafoca! Essa é pra você, Bruno Soutê! Paulinho, tô muito feliz de estar fazendo com você. Pô, cara, muito legal. Beleza. Tô com o nervoso também. Eu morrei ele, policial. Tô acostumado com esse outro tipo de... Tô com a letra da música na minha cabeça. Eles não sabem qual é a música. Eu posso cantar. Uma lágrima caindo da cabeça do meu pau. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Qual é o... Ah... É que é boa. O ator de Hollywood que tem a melhor mira do mundo. O Wesley Sniper. Nossa. Ah, eu achei boa. Pô, agora vocês não gostam porque eu já criei a expectativa. É boa. Era boa. Legal. Por que não se pode falar o quinto mês do ano? Porque senão vai dar problema, né? Não é bom. Senão desmaio. O cara estava andando com um sapato aperitado durante a chuva. Qual era o personagem? Tá aqui. Lê com sotaque. Realmente era essa a merda. Calorãe. Tô meio constrangido. É. Tô meio constrangido aqui, cara. Não sei nem se é o momento de eu falar. A galera tá no canal às vezes querendo gravar alguma coisa legal, mas eu queria te falar uma parada aqui. Não sei se você me viu, eu cheguei aqui meio mal. Com ele não dá, eu não careca, cara. Oi, oi. Oi, tudo bem? Eu tô, morreu. Porra, gata, porra. Eu sempre fui um cara que eu sempre me apaixonei por você, cara. Porra, a distância me separa, cara. O pensamento nos homens, cara. Verdade, lá do outro lado do mundo. Poxa, ao pensar em você, cara, mas o pensamento escala a altura. O negócio é coração com coração. É, você que é um cara legal. Um cara? Um cara seu, um cara, um cara... Tá parecendo o meu avô falando. Poxa, a minha porta, a minha porta está sendo gastada pra você. Uma cara, uma menina. Morou, cara? Os caras ali são melhores que tu. Porra, os caras ali são... É tudo leite com pera. É, é isso aí, morou. Aí, porra, tu sabe o que esses caras têm que te fazer? Botam a dentadura no curro e pro caralho. Meu pai te falei. É, 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 é. Não vai falar isso. Não vai falar isso. Bom, primeiro lugar, parabéns pelo projeto. Muito legal. Achei legal ver vocês pulachando há um tempo atrás. Não, 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 que isso, cara. Não, mas é porque... É outra parada, eu estava em outro momento ali. É legal, bacana, a arte é bonita. Foi há três minutos atrás. É, a gente muda de opinião rápido. Qual personagem do folclore brasileiro é alucinado por roupas de couro? O couro pira. Qual a cantora que acabou de ganhar uma patente? Não sei. A mágia aristiana. A mágia aristiana. A mágia aristiana. O que o guitarrista só faz a base quando está tomando sol? Pra deixar o protetor solar. Por que o cozinheiro vivia cansado? Não sei. Por que ele ligava o exausto? Ai, meu Deus. Qual é a banda mais gasosa que existe? Gas and Roses. Por que os samurais viviam doloridos? Por que lutam? Por que eles seguiam a risca o bushidor? Oi? Falcão que voa, o falcão. Falcão. Cara, eu estou feliz só. Pera, não pode mais ficar feliz aqui? Aqui. É diferente da gargalhada. Isso aqui é feliz. Qual a série favorita dos transformistas? Dos transformistas é isso mesmo? Que bom, gente! Eu queria dizer pra você que você sabe como é que as... Eu gostei muito dos japonesinhos na sua camiseta. O que eles podem iniciar realmente? Não são os japonesinhos? Mas eles riem igual eu, ó. Você está parecendo a lua do WhatsApp. Eu achei que eu estava igual. Eu queria te cumprimentar porque eu queria fazer... Sabe como é que as circunferências se cumprimentam? Sabe como é que é o... Sabe como é que é? É 2PR, que é o cumprimento da circunferência. Entendeu? Menos o Japão, que aí é Ohio. Entendeu? Ohio. Então vamos nos cumprimentar. Ohio. Ohio. O que o Sandman... Não, por que Jesus... Caralho! Alguém reinicia o Marcos? Por que Jesus, quando viu o Sandman... Não questiona? Não questiona o seu... Figuras religiosas com os super-heróis sempre me deixam confuso. O que Jesus disse quando viu o Sandman e falou que ia contar a parábola? Parábola? Sentai. Qual o policial... Para! Não pode! Qual o policial... Que não gosta... Que não! Que nem falou, não gosta! Não! Não gosta da gente com boca suja! Oh! Não sei! Guardar na p... Oi! Oi! Eu tô chegando aqui! Opa! Como é que você tá? Bem? Sim! Me ajuda aí a ganhar da moça? Porra, ajuda! Sim, moro! Porra, legal! Porra, cara! Porra, teve... Porra, porra no canal, moro! Abaixo de zero, moro, cara! Porra, porra lá do Estado Islâmico, moro, cara! Porra, porra! Moro, cara! Todo mundo feliz? Todo mundo feliz? Oi! 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 Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho! E fim de papo, ou seja escroto do caralho! Auei! Ai! Eu não ganhei a treta! Cara, no finalzinho aqui a câmera parou de gravar, porque ela grava só 12 minutos e no finalzinho ela parou de gravar, mas vamos dar continuidade daqui. Mano, o que eu mais queria ver, o que eu mais queria ver, era o Auei com o Pauline Serra. Mas não aconteceu. Mas, mano, quem que venceu, na verdade? Foi ela, né? Caraca, ela é muito engraçada, que pra quem não sabe, a gente conhece o canal há muito tempo, e o canal deles, desse japonês, né, japonês cada dia, foi o segundo vídeo que nós reagimos aqui no canal, não foi? Foi o segundo ou terceiro? Foi o segundo, eu acho. Foi o segundo vídeo que nós reagimos aqui no canal. Logo assim, quando o canal começou, foi o segundo vídeo. Eles são muito engraçados, foi sobre doce, não foi? Alguma coisa assim. Eles são bem legais, só não sabia que eles eram tão engraçados assim, entendeu? Caraca, mano, muito foda. A gente assistiu esses dias, esse Não Pode Rir com o pessoal lá do Choque de Cultura. Choque de Cultura. Falando disso, se vocês quiserem que a gente faça o react do Choque de Cultura, vocês deixem aqui nos comentários que a gente faz, beleza? E, cara, foi muito legal, a gente não conseguiu muito, era pra ter feito o react, mas, cara, a gente não consegue, a gente acaba assistindo, não adianta. Então, acaba passando. Mas esse a gente se segurou e não fizemos o react. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se como nós gostamos, se você gostou, deixe seu like, se gostou muito, muito, se compartilhe com todos os amigos nas suas redes sociais. E se você for com uma assistida maravilhosa, carinho, se inscreve no canal. É isso aí, galera, um abraço. Um beijinho. E valeu! E aí